Aqui temos o nosso Maia. Começando a sua gloriosa carreira, preparando-se para salvar a humanidade inferna ou acabar de matar, segundo as circunstâncias. João da Ega, o ateu, o homem da revolução e do Carrascão. A desgraça de Portugal é porque não há gente. É um peixe sem pessoal. Quer-se um bispo, não há um bispo. Quer-se um economista, não há um economista. Quer-se um bom estufador, não há um bom estufador. Vamos, vai começar. Reformas. Cohen. O que Portugal precisa é da invasão espanhola. Como é que podem falar disso a rir? É a nossa terra. É aqui que vivemos. É aqui que rebentamos. Tu não respeitas nada, já. O desacato é a condição do progresso, senhor Afonso da Maia. Quem respeita, decai. Há revolução, há anarquia. Conheço a felicidade quase perfeita. Se não é segredo sacro santo, diz-me quem é essa brasileira com quem tu passas as manhãs. Quem te falou nisso? O Damas. Não me o disse, rugiu-me. Sabe perfeitamente que a adoro. Adoro-a. Esperei meia hora. Mas compreendi que devia estar entretido com a brasileira. Firme! Vamos liquidar o Damas. Ou o mato ou eu faço algures entre a bochecha e o ventre um furco e o deixo de cama uns meses. Os Maias, de João Botelho. A partir da obra fundamental de Eça de Queiroz. Nos cinemas, ao 11 de Setembro.